Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, capítulo de quinta, de 14 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, capítulo de quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Hermínio leva flores para Flávia. Toma as fraldas fotos de Laura, que Frederico apresentaria para a coleção da One Enterprise. Manuela se despede de Joaquim, e da C1R para voltar ao vilarejo. Isabela decide voltar para o vilarejo com Manuela e Rebeca, não para morar, apenas para passar um tempo. Arthur vai até a casa de Safira, mas Priscila fica encilmada com a aproximação dos dois. Navarro invade a mansão, para tentar roubar após fugir da cadeia e assusta Marina. Ofélio vai atrás do criminoso, que foge. Isabela chega ao vilarejo, e é bem recebida pela família. Theo e Isabela conversam na sorveteria, e dizem o quanto, sentem saudade um do outro.